E com a proximidade das eleições municipais deste ano, a Advocacia-Geral da União lançou uma cartilha com informações sobre os direitos políticos e as normas éticas e legais que devem nortear a atuação dos agentes públicos neste período. A cartilha traz informações básicas sobre os direitos políticos, conceito de agente público, condições de elegibilidade, prazos de descompatibilização e o impacto da lei de responsabilidade fiscal sobre as eleições. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, elogiou o trabalho desenvolvido pela AGU. Aqui vejo um trabalho excepcional já na quinta edição, sendo feito pela Advocacia-Geral da União. Vimos agora o nosso ministro Torquato Jardim, uma das maiores autoridades do tema, também prestando colaboração. Nós queremos fazer com que os agentes públicos brasileiros, nas três esferas, tanto no município, quanto no Estado, quanto na União, obedeçam na plenitude a nossa legislação, que é das mais severas que existem. E nós temos aqui instituições funcionando plenamente, qualquer infração seguramente será coibida.